Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e quer fazer careta Que a sua bandida e mama sua limpeta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota do sozinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... I love you baby Vem de ladinho, vem de ladinho, vem de ladinho Em cima Vai ter que descer, vou me segurar Se aqui não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você a luz do ar E as estrelas acompanhando em se amar Vai ter que descer A vida do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser ganhar o caso Vamos brincar de amar só com o teu e você DJ Caio, Mec, Mec, Leve ela pra um timente de copão Na música sem fim eu vou dar a bota de copão na mão Assim sem fim eu vou dar a tapa Toma tapa, toma tapa Quero ver o ar, eu vou dar a tapa Toma tapa, toma tapa E a mensagem já tá dada E eu já quero Brinca, corta a boca Passa o play drum de horas toda Vem, vem, mas vão, vem, vem, mas vão comer na minha mão E eu já quero Brinca, corta a boca Tentando a brabo, o bailão começou Deu de cantinho, ela me chamou Pro becô Uma piranhae, vai passando a mão Boladão, boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto e quem não quer A minha vara Ela vira mortal 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 de monaca A minha vara Ela vira mortal de monaca A minha vara Além de no meu porte Pago no meu disfarce E tem que ter Puta e ria no baileiro Putaria dormiu Você tá em fuso Quebra o quadril Empina a mão Fuma de moleque novinho Sobre safar Ninguém te botou Maneiro em ou então Magrinho e de lousa Ou uma puta Que começa aqui Acaba aqui No atapa Que joga o puto Oi, oi Mão na cabeça Mão na cintura Buta na frente Um pouco atrás Agora ninguém Pode se mexer Como nessa bebendo Pula Mão na cabeça Mão na cintura Mostra a foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de A gata do crime Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na puta do fuzil Sarra na puta da minha glock Sarra na puta do fuzil Se você quer um pente É só vim pra cá É só vim pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Já tem um tempinho Que você Tenta me provar Dizendo que é a galo Faz o mais brabo Da gente Hoje tu tira a onda Porque eu te ensinei Sete Me olha direito Me pega com o jeito Que eu vou gostar Me beija sem medo Com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro Vem sem mim primeiro Senão vai me assustar Não me chame pra calma Me chame pra festa Talvez um jantar Caraca, você tá brava Vê lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribã Toma, toma Um, dois, três Pula Vem me, toma, toma Vai me, toma, toma Vem me, toma Cê vai volta atrás Tenta com vontade Com lançada, barbe E um copão na mão Me maceta com pressão Vai até amanhã Me deixando afastar Quero eles bem longe Pode fazer desse jeito Eu sei que você quer no canto Põe a mão no... Novinha, safadinha Pode vim que essa daqui Escorrega 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 Escorregou abaixo Escorrega O, 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 o Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Que bola gostou de que fazer careta Que a sua bandida e mama sua nifeta Deita pro orelho, mas vem sem fazer careta Deita pro orelho, mas vem sem fazer careta Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gozoso Roça, roça em mim, roça, roça em mim Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... Páscoa, 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 páscoa I love you baby Vem de ladinho, vem de ladinho Vem de ladinho Vem de ladinho E se amar, vai ter que descer Hoje ela vem me ver, eu vou bater um laia pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um laia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser ganhar o caso, vamos brincar de amar Só que eu e você DJ caiu, meque, meque, leve ela com um timete de copão Na mão, se se empina eu vou dar capa de copão Na mão, se se empina eu vou dar tapão Toma tapa, toma tapa, pera o dedo a minha pinta Toma tapa, toma tapa, e a mensagem já tá dada E eu já quero Vem cá, corta a boca Faça o playground de a noite toda Vem, vem, mas vão, vem, vem Mas vão comer na minha mão E eu já quero Vem cá, corta a boca Paca, come, eu tô vendo a boca e roda Tentando, a braba o bailão começou Tão de cantinho, ela me chamou Pro beco Tentando, a braba o bailão começou Tentando, a braba o bailão começou Tentando, a braba o bailão começou Fumadinho, moleque noviço, bem safadinho, e de motor O maneiro, ou então, magrinho, e de lousa, ou maputou Que começa aqui, acaba aqui, no atapa, que joga o pupo Oi, oi Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente Vou pro atrás, agora ninguém pode se mexer Como nessa bebê? Pula Mão na cabeça, mão na cintura Mostra a foto dela, essa mulher ficou conhecida como, chamaram ela de gata do crime Puta que pariu, puta que pariu, ela sarra na ponta da glock, sarra na botada do fuzil Sarra na botada da minha glock, sarra na botada do fuzil Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou gamar Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Mose é pra frente, pra frente, ó o frio, cabeça vira e voa Toma, toma, oi toma, toma Mose é pra frente, pra frente, ó o frio, cabeça vira e voa Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma, toma, vem me toma Cê vai voltar, chá, senta com vontade Com lançada barb e um copão na mão Me macia tua compreensão Vai até amanhã Me deixou na fase Quero eles bem longe Pode fazer desse jeito Eu sei que você quer no... Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui Fiz Escorrega 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 Escorre, boa, baixa Escorrega Ao, 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 três e... Toma bala, toma bala 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 Vem pro vale da terra Toma bala Pode proporcionar Se ela vai pra ganhar Louie É presente da palma É uma festa de gris Só até os carinhos do momento O momento é o melhor, amor É o melhor Então vem mulher Quero ver se tu aguenta Bola gostoso e quer fazer careta Que a sua bandida Irmão Plama sua nefeta Deita pro a orelho Mas vem sem fazer careta Deita pro a orelho Mas vem sem fazer careta Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostoso Roça, roça em mim Roça, roça em mim Felope lança pra ela Essa treva é assim Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com carinho Mas vai ter que descer Vou me segurar Se aqui não me encara Senão vou me apaixonar Nem só por você A luz do ar, e as estrelas acompanham em se amar Vai ter que descer A vida do meu coração pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um laia pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um laia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser ganhar o caso, vamos brincar de amar Só que eu e você DJ caiu, meque, meque, leve ela pro notí, notí de copão na mão Se tem fim, não vou dar capa, tô de copão na mão Se tem fim, não vou dar capa, toma tapa, toma tapa Quero de voar na boca, toma tapa, toma tapa E a mensagem já tá dada E hoje eu quero brincar com a tua boca Faça o playground a noite toda Vem, vem, mas vão, vem, vem, mas vão comer na minha mão E hoje eu quero brincar com a tua boca Paca, come, anda, eu vengo, eu vou que vou Tentando, a braba o bailão começou Deu de cantinho, ela me chamou pro becô Uma filha, vai passando a mão Boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxí Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que... A minha barra O que você tá em fuzil, quebra o quadril, empina a mão Eu tô formadinho, moleque novício, pra safar, ninguém te botou Maneiro em um, então, magrinho e de lousa, ou maputou Que começa aqui, acaba aqui, não atapa aqui, joga o bubô Oi, oi Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, outro atrás Agora ninguém pode se mexer Como nessa, bebê? Pula Mão na cabeça, mão na cintura Vou mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como... Chamaram ela de gata do crime Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da glock, sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da minha glock, sarra na ponta do fuzil Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Já tem um tempinho que você Tenta me provar Dizer que tem a galo, penso mais brabo da gente Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou gamar Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribá Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribá Toma, toma Um, dois, três, pula Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma Cê vai voltar, tchau Senta com vontade Com lançada, barbe E um copão na mão E uma certa compreensão Vai até amanhã Me deixando a fave Quero eles bem longe Pode fazer desse jeito, eu sei que você quer Novinha, safadinha Pode vim que essa daqui Escorrega 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 Ao, 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 três e Eita Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gozoso Roça, roça em mim, roça, roça em mim Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... Páscoa, 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 páscoa I love you baby Vem de ladinho, vem de ladinho, vem de ladinho Pute pato 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 pat Vai ver que desceu Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser ganhar o caso Vamos brincar de amar só com o teu e você DJ caiu, meque, meque, leve ela Com o timote de copão Não, 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 se se empina eu vou dar capa Tô de copão na mão Se se empina eu vou dar tapa Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa E a mensagem já tá dada E hoje eu quero Vem cá, corta a boca Faça o playground de a noite toda Vem, vem, mas não vem, vem Mas não comer na minha mão E hoje eu quero Vem cá, corta a boca Com a minha dovelha, vou que rouca Tentando A brabo, o bailão começou Eu descante, ela me chamou Pro beco Uma vira e aia Vai passando a mão A gasto Boladão Aê mulher Eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no coxinho Se tu não quer Passa bem Que tá vindo outro bucete Tudo e quem não quer Passa bem que A minha vara Ela vira mortal 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 De volta com a baixo Fude I paga a minha vara Ela vira mortal De volta com a baixo A mentalidade no meu porté Pava no meu disfarce E tem que ter um terrier no baile Putaria dormiu, você tá em fúzio Quebra o quadril, empina a mão Forma de moleque noviço Pra safar, ninguém te mudou Maneiro e oi tão magrinho E de lousa ou uma puta Que começa aqui, acaba aqui No ataba que joga o puto Oi, oi Mão na cadeia, mão na cintura Um pé na frente, outro atrás Agora ninguém pode se mexer Vamos nessa, bebendo Mão na cabeça, mão na cintura Mostra a foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de gata do crime Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da minha glock Sarra na ponta do fuzil Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Já tem um tempinho que você Tenta me provar Dizendo que eu não faço mais bravo da gente Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certo Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou gamar Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cá Não me chame pra calma, me chame pra festa Talvez um jantar Caraca, você tá bravo, vai lançar comigo Bora, bora Você é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribá Toma, toma Oi, toma, toma Você é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribá Toma, toma Um, dois, três Pula Vem, me toma, toma Vai, me toma, toma Vem, me toma Você vai voltar, tchau Senta com vontade Com lançada, barbe E um copão na mão Me maceta com pressão Vai até amanhã Me deixa na vibe Quero eles bem longe Pode fazer desse jeito Eu sei que você quer Novinha, safadinha Pode vir com essa daqui Escorrega 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 Escorre, boa Vai se Escorrega Olha o três Toma, toma Bala, 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 toma Tenho mais perto de mim Só tenho os carinhos do momento Que eu me lavo, que eu me lavo